O maior desafio para mim quando eu saí do Brasil, vindo para a Suíça, foi a pressão. Porque, como vocês sabem, a cultura suíça é focada na perfeição e no Brasil é uma cultura totalmente diferente. Nós somos abertos, extrovertidos e bem relaxados. Então, esse começo foi bem difícil para mim. O Megan Moore me ajudou a entender que eu devo aceitar a minha personalidade, aceitar a minha identidade brasileira exatamente como ela é. Porque isso me faz especial numa cultura diferente como a nossa Suíça.